Castelo de Algerzur, na costa vicentina, um dos sete castelos conquistados aos mouros, em 2005. Sejam bem-vindos para mais um vídeo deste seu amigo maluco. Salve amigos do meu canal, continuamos na quarentena, sem vídeos novos, então estamos indo para o passado. Continuamos em Portugal, no ano de 2005, então foram imagens capturadas ou na primavera ou no verão. Nós estamos na costa vicentina, visitando um castelo no alto da montanha de Algerzur, que foi um dos castelos conquistados aos mouros, na reconquista cristã, em que dominou o reino do Algarve e incorporou a coroa portuguesa. Essa cidade de Algerzur, na Idade Média, foi muito próspera, porque havia um rio em que era um porto cruzado, em que tinha várias movimentações de barco, levando produtos do interior do Algarve para o litoral Atlântico e do Atlântico para todas as cidades cristãs. Porém, naquelas coisas que acontecem das mudanças climatéricas, houve uma mudança por volta de 1600, 1500, em que aquela região começou a ficar mais seca e o rio ficou assoreado. Então, gradativamente, aquilo lá começou a ser abandonado, a cidade perdeu a importância e o rio ficou apenas no castelo, mas vocês vão ver nas fotos. Eu agradeço a sua visita ao nosso canal, peço que vocês tenham paciência com esse seu amigo que fica com esse parlapia todo. Vejam as imagens, qualquer dúvida escrevam nos comentários, se inscrevam no canal, deixem seu joinha e tamo junto! Bora lá para o castelo de Algezur e sua grande planície com plantações hoje e tentem pensar como era a minha igreja. Até já, obrigado! Cá estamos na vila de Algezur, visitando o Castelo Muro. Estamos no alto de uma colina, em que pode se ver um pouco do Atlântico de um lado, a planície do Algarve do outro. Lá, mais ao sul, teremos a Vila do Bispo, com sagres e muito mais. Vejam só as plantações que eu estava te falando, aqui embaixo é a Vila de Algezur. Aqui, de baixo, estamos vendo o castelo lá no alto da colina. Esse castelo está numa região ocupada pelos homens por mais de 3 mil anos. Começou lá na Idade do Bronze ou do Ferro, com tribos lusitanas, que faziam comércio com fenícios. Depois vieram os romanos, primeiro colocaram os lusitanos aqui, depois vieram os romanos. Com a queda do Império Romano vieram os suelvos, os visigodos. Por fim, foi conquistado por mouros e por quase 10 séculos ficou sobre mouros. Esse castelo foi erguido na Idade Medieval do Império Mouro. Reconquistado pelas tropas de Afonso Henrique, com as suas descidas constantes. Perdido, reconquistado, fazendo a parte da história da formação do Pairo de Portugal. Já durante os séculos XIV, aqui era um importante povoado doado para os cruzados, que tinham portos aqui, que faziam toda a ligação de carga, pelo rio, pela ribeira de Algezur, que deságua no Atlântico. Porém, com aquelas mudanças climatéricas que eu já falei anteriormente, a ribeira ficou astureada. A cidade perdeu a importância, gradativamente foi sendo abandonada, até que ficou esse povoamento como a gente vê ele hoje. O do castelo, podemos dizer assim que ele era formado por uma guarnição, ele tinha duas torres, ele passou por diversos trabalhos de restauro, tem até planos para fazer novos restauros, para que fique igual era na época dos mouros. Ele não havia escadas, as escadas eram em madeiras, para subir as torres. Por estar em um lugar bem alto e de fácil defesa, ele permitia o controle dessas terras, dificultando muito a conquista e a movimentação de tropas, pois ela visitava-se de longe. Mesmo na época dos romanos, já havia ali em cima um ponto de observação para que pudesse vir fazer guarda a essa região toda. Vocês podem ver nas casas todas caiadas de branco, devido ao calor do Alentejo, já que já é quase algarve, que é muito quente nos verões. O que mais eu posso dizer para vocês? Tinha uma cisterna, a cisterna está um pouco entupida, não podia entrar lá dentro, só pude ver algumas partes, em que eu tirei aqui as fotos para vocês. O castelo em si não tem muita... Apreciação turística, assim, ele está meio isolado da cidade, então você sobe mais por conta própria, visita. Eu achava que seria interessante se tivesse ali um guia contando a história, mostrando mais detalhes. Nas escavações arqueológicas encontraram louças de diversas épocas, encontraram restos de armas. Na parte da suriada do rio, não sei, posso estar induzido em erro, mas acho que encontraram na época moderna um barco cruzado, afundado lá na lama, se posso estar enganado. E o que mais? Ah, nós estamos na costa Vicentina, margeando o Atlântico, a gente foi descendo, saímos lá de Setúbal, passando por diversas cidades, com destino rumo ao sul de Portugal, no antigo reino do Algarve, para conhecer Sagres e muito mais. Temos passos pelo caminho, vimos muitos aerotransformadores ali, aerogeradores, desculpa, bastante, por causa das brisas oceânicas, foi muito divertido, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu joinha, e vamos embora para mais cidades. Valeu, valeu, até lá, um grande abraço. Aplausos